A gente tava caminhando aqui no parque, né? E aí a gente chegou aqui, tem um prego no pneu. E tá muito duro, a gente não consegue tirar. Vai, mostra pra ele, amiga. A gente tá tentando já um tempão, já não tá dando certo. Mota, você tá louca! Olha como é que tá duro. Como é que eu tô pedindo uma ajuda? Mas ela tá baixando. Não, mostra, a gente não sabe, ele não sabe trocar nada. Que isso, moça? Não tem segurança, sim. Não tem segurança. Você deixa ela mandar em você assim, amigo? Nossa! Tá muito duro isso aí, a gente não tem força pra... Tem um casal, olha, tem um casal ali. Olá, tudo bem? Você pode dar uma ajudinha pra gente? A gente tava caminhando no parque. E aí tem um prego no pneu. E tá muito duro, a gente não consegue tirar. Vamos falar, amiga, pra ele. Vem cá, moço. Daniel, me ajuda, por favor. Vai lá, Daniel. Eu tô com certeza. Olha só dessa. A mãe, a gente quer uma ajuda dele. Que ajuda, que essa tá louca? Moça, moça, moça. Calma, moça, calma. Vem cá, pra lá. O que é isso? Daniel, só pra arrumar aqui, ó. Daniel, por favor. Eu só tô pedindo uma ajuda. Ah, ajuda desse jeito? Eu só tô pedindo uma ajuda, por favor. Vai lá, amiga, vai lá. O que é isso? Segura essa mulher aí. Nossa, que doida. Meu Deus do céu. Nossa, que horror. Nossa, o que a gente vai fazer com esse... Peraí, peraí. Nossa, que coisa. Casal, tudo bom? Posso pedir uma ajudinha pra vocês, rapidinho? A gente tava andando no parque, a gente chegou aqui, tem um prego no pneu, acredita? Tá muito duro isso daqui. Mostra lá, amiga, por aí. Você não tá conseguindo. Ai, tá difícil, viu? Para, que palhaçada é essa? Nossa, eu tô pedindo ajuda. Calma, calma, calma. Deixa eu te ajudar, por favor. Não, que palha não, só. Olha os músculos dele, ó, fortinho. Vai lá, moço, por favor. Só um ajuste, amor. Só um ajuste. Só um ajuste. Que isso? Ela pediu só um ajuste pra mim. Você tá insegura assim. Baixa aí, amiga, mostra pra ele. Aqui, moço. Claro mesmo, você tá louca. Não tô conseguindo. Que horror. Nossa, deixa quieto, deixa quieto. Ela manda nele aí, não vai ser. Certo mesmo. Oi, João. Tudo bem? E aí, dona Jordana? Voltou. João, a vida é cheia de surpresas, não é? Roda aí, porque você vai vir. Ah, essa pegadinha é sensacional. Gente, eu tô meio perdida, que eu preciso ir na farmácia. E eu não sei se ir ali, porque aqui é rua sem saída. Não, você vira à direita aqui, tem a farmácia Brasil, logo à direita. Mas será que é mesmo? Sim, ela mesma. Ah, então tá, obrigada. Tá gravando, não? Não atrapalha, não, presta atenção. Seguinte, eu tô meio perdida, que não tem saída. Eu tô precisando de ir na farmácia. Mas aqui não tem saída, aqui eu tô achando esquisito. Vamos rir, vamos rir. Tá bom, obrigada. Você também é vacilosa. Você tá atrapalhando? Moço, é o seguinte, eu tô meio perdida. Eu preciso ir na farmácia. Me falaram que tem uma farmácia ali, mas aqui não tem saída aqui, essa rua. E direita ali, depois eu esqueço. E direita, esquerda, obrigada. Por favor. Dожалуйста, porque eu tenho... Por favor. Obrigado.